Beleza galera, voltamos aqui, deixa eu baixar o volume do jogo Eu espero que eu esteja conseguindo regular esse negócio de volume do jogo e volume da minha voz Tá, real Eu não entendi se no final do outro vídeo Era um player de verdade ou era só a parte da história Não consegui entender Tá, vamos lá no nosso quartel general Eu resolvi fazer todos os vídeos de Watch Dogs, o final, pelo menos a história Na verdade não é só Watch Dogs né Toda campanha eu vou fazer em live em vez de fazer em vídeo gravado As outras, as últimas missões eu fiz tudo em live Olha eu querendo estacionar bonitinho As últimas missões eu fiz tudo em live e vou fazer daqui pra frente tudo em live No Twitch TV, por que no Twitch TV? Porque a qualidade é melhor e também eu posso assistir pro YouTube depois Tipo assim, eu fecho a live e já abro outra e já crio um novo arquivo de live Então é como se fosse um novo vídeo, entendeu? Vamos lá pra missão Nossa, o que que foi isso mano? Ok, com certeza vai tá a bad boy lá dentro né Eu vou aumentar o volume aqui, com certeza vai ter diálogo Ah, tem que sair do barulho Vamos lá Se você tá vendo esse vídeo no YouTube depois Fique esperto Se cadastra lá no Twitch TV Se você não tem um cadastro lá E assine o canal no Twitch TV Tá tudo bem? Ah, não peguei muita coisa Deu erro no envio Ai merda Eu sabia Tá bom Eu vou ter que entrar lá sozinho Está maluco? Mesmo que entre lá não poderíamos fazer nada Está criptografado O que mais eu posso fazer? Damon está com a Nick, devo deixar ela com ele? Claro que não Não falei isso Ele está brincando com você Sim, eu não vou te dar isso antes de saber o que é Não podemos confiar no Damon Eu sei disso Tá, vamos Vamos lidar com o problema de cada vez Tá bom? Se eu pegar essa informação, você pode decifrá-la? Não Está além do meu conhecimento Então quem pode? Tá, e quanto aquele Aquele maluco Tobias, ele trabalhava aqui Tá bom, é onde vamos começar Tá bom, mas temos que ser discretos Tratado para o início da CTOS Ele criou a criptografia O criador Sempre tem o acesso Ele pode decifrar Kenen é um maluco do bem Aposto que ele criou a sala O cara é um gêmeo Não, não Quero dizer Uma lenda Acho que não é fácil encontrar uma lenda É impossível de rastrear Há mais de um ano que ninguém o vê Ele está espreito no lugar Certo, todo mundo tem um histórico online Começamos por aqui Pegamos o último ponto conhecido de Kenen E trabalhamos de trás pra frente Ele está sumido há mais de um ano Isso pode demorar Achei Ele cobriu bem suas pegadas Mas ele passou por um local algumas vezes Então rastreamos de volta e encontramos sua localização Na teoria, sim Você vai precisar alcançar aquele ponto e me conectar ao computador Vou rodar uma busca a partir do bunker E queremos que ele Beleza Já não tinha hackeado essas paradas aqui São arquivos de vídeo e áudio Deixa eu baixar o volume desse negócio aqui agora Beleza Eu não vou ficar olhando os arquivos todos de áudio Perderia muito tempo Vamos sair daqui Beleza Enfim Eu vou fazer todos os modos story em live Daqui pra frente De todos os jogos Porque me poupa tempo E ultimamente eu estou Com pouco tempo Tempo escasso pra registrar vídeo Inclusive Então se vocês ouvirem barulhos de fundo É inevitável Como é que é? Eu tenho que sair por aqui mesmo É Eu achei que era pelo outro lado Meu carro tá aqui Beleza Pra onde a gente tem que ir Como eu estava dizendo Se você não tem conta no Twitch TV Cria uma conta aí Porque quando Se você assinar o canal Quando eu abrir live Que eu não vou Avisar quando eu vou fazer live Quando eu abrir live Vai te avisar no e-mail Você precisará ter cuidado Ele é um homem muito perigoso Perigoso, né? Qual é a história dele? Ele é um denunciante da Bloom Ou um terrorista digital Ele entregou a sua mensagem Causando um apagão No estado todo de Nova York Eu lembro disso 2003 Não foi só Nova York Foi o Nordeste todo Matou algumas pessoas Ele matou 11 pessoas Eles falaram que foi um erro de software Que mensagem foi essa? Kenny estava tentando avisar a todos Ele não confiava nas pessoas Dentro da Bloom Mas eu não acho que ele esperava Que alguém fosse morrer Ele está escondido Estamos prestes a encontrá-lo O lugar que você está indo É bem o ponto final Do último sinal de Raymond Hacks escondem a sua localização Roteando pacotes pelos botnets É, é um bom truque Eu já tentei Provavelmente deve ter desviado O sinal dele pelo mundo Nós vamos ter problemas Se esse sinal terminar na China Ou em algum outro país Bem longe Não, ele está aqui Não ligo se ele saiu da rede Se Kenny é um ex-Broom Tenho certeza que ele vai querer Estar perto da ação Talvez Mas se ele realmente estiver em Chicago Por que ele tem estado tão quieto? Ele não é o tipo de cara De sentar e assistir Disse que ele matou aquelas pessoas Deve ter uma grana pela cabeça dele Um bom motivo para se esconder Ainda Ainda Acho que temos problemas Estou recebendo muitas conversas Sobre Raymond Isso é muito estranho Você disse que o cara Tem se escondido faz um ano Eu acho que acabamos alertando alguém Quando encontramos o sinal do Raymond Então teremos companhia Esperando por nós Legal Beleza Vou ter que invadir ali Pelo jeito Teremos companhia Deixa eu dar uma volta aqui de carro Um quarteirão e descobrir Opa Já entrei Nossa Tá Quero fazer isso rápido Então Vamos com tudo Vamos marcar todos os caras Um ali Outro aqui Não pode ser não Ô caramba Beleza Tá Poderia ter alarme Nesse carro aqui Ih cara Espero que isso não tenha sido O que eu acho que é Pare de perder tempo Vai Tá Pra cá não tem mais ninguém Opa Nossa Eu não tinha visto esse maluco Aqui embaixo Pera aí Ah meu computador doidão Tava Me fazendo aí Pra um lado e pro outro Sozinho Tá Preciso de uma câmera Porque eu não sei O que tem lá dentro Objeto suspeito avistado Vou investigar Objeto suspeito avistado Opa Hell E aí doido Tá Eu vou saltar aqui E veremos Tá Eu vou Eu não estou vendo nada Também E vou continuar Aqui Se vocês me permitem Os malucos estão fazendo Os malucos estão fazendo Olha uma câmera aqui Meia hora procurando uma câmera Que merda Que merda Agora eu vou Vou fazer isso Tem um cara aqui O maluco tá aqui ainda? Esse Tchau Que da hora Eu usei a câmera Eu usei a câmera do cara Pra poder enxergar ali O negócio explodir Tá Falta um cara Se eu não me engano Esse aqui Eu não estou vendo nada Vou continuar Beleza Merda Alguém está atrás de nós Clara Vamos rápido O que estou procurando? Me conecte ao computador Farei a busca pelo bunker Tem uma bolsa de munição aqui Tá onde tá o negócio? Pegar essas paradinhas aqui Nossa O que você está fazendo aí? Espera aí Uau Coisa das antigas Não é à toa Que bons policiais Não fecham o clube Claro Ih, cara Que doideira Tá tirando em quem? Nossa O maluco sabe que eu estou aqui? Nossa, mano Como que eles sabem onde eu estou? Como assim, velho? Ouroco, meu Vamos lá de novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mostra, velho Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Quem está atirando em mim? O maluco lá em cima Vai me matar desse jeito Ah, não, velho O que está funcionando? Detroit Pensa cola Montreal New York Droga Matou o maluco? Me matou Cagada, mas deu certo Eu fico pra essa merda Você não vai fugir de mim Ok Droga Isso, chega mais perto Tá alto o lume Isso, bota a cara aí mesmo Beleza Max pain Ai, caramba Que desgraçado Tá, só tem mais dois Vou ver o que eu tenho aqui Vem, vem pra cá Beleza É melhor dar um jeito no hard drive Não quero que mais ninguém rastreie o Kini Opa Achei que já ia ter que vaza Vamos voltar lá E lá vai o... Eu sei Não pode encontrar Kini Não pode deixar Eu sei Tô tentando Vou bloqueá-los Anda Vai, vai Ok Beleza Vamos atrás desse maluco O cara fugiu num caminhão de bombeiro Engraçado Nossa Caiu uma FPS agora Insanamente Ai, caramba Vai Vira carro Ih, caramba Ferronho Carro de grande porte envolvido Precisamos de unidade no local Agora vai envolver a polícia ainda Pra ajudar Eu não posso perder de vista Então Se a polícia entrar no caminho Eu vou ter que continuar Melhor ir na contramão junto Se ele entrar Com uma saída na contramão Eu perco ele Vamos lá Nossa, velho Ok, né Caramba Esse bombeiro Corre Nossa, eu achei que ele ia Pra cidade Não foi Vou atrás dele Num rastro Aqui Uou Eu empurrei E fiz ele sair Mas também, né Eu não posso fazer nada Ele está atrás de mim Ô, doido Você vai me fechar mesmo? Caramba, mano Sai, velho Nossa, velho Olha essa polícia Muito chato Vai fazer eu perder de vista Su... Nergume Para ele lá Não eu Ele que está com um bombeiro Um caminho de bombeiro Ah, cara Eu vou perder o cara de vista Não Mas foi por pouco Eu tenho que derrotar com a polícia na minha cola ainda Ah, cara Sai da frente Isso, 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 isso Beleza Tá, agora eu tenho que fugir Não, né, velho Você acha que eu vou parar? Caramba, eu estava entrando numa cidade Tem mais coisas pra eu Ah, eu vou usar A meu favor Vai, onde está? Esquadra, precisamos de uma ambulância o mais rápido possível Tá Deixar a polícia agora Sem helicóptero Por um instante Temos uma viatura de alta potência Perseguindo o suspeito Ah, cara Sério, velho Será que eu estou numa Rodovia Não é o melhor lugar pra fugir, né Ele não vai parar Sozinho Bata na lateral dele Tá, vamos Pegar a cidade aqui Beleza Parei os carros O helicóptero já não está mais atrás de mim Então Agora eu tenho que fugir, né Ai, caramba Esse carro não vira, velho Vai, 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 vai Ah, olha aí Bloquei na frente E os caras me enviam de novo Deixar o helicóptero sem visão de novo Deixar o helicóptero sem visão de novo Caramba, velho Vai ser tenso fugir dessa polícia, hein Ah, deu pra ver Caramba, isso é muito chato, velho Sinceramente Deixa eu ver aqui É, eu tenho que ir pra um lugar Nossa, velho Olha esses malucos, é muito chato, mano Vai fora, velho Esse junk que eu uso aqui Tá, eu usei um blackout Caramba, o carro não vira, velho Vira, caramba Nossa, tem uns carros que são muito ruins, velho Nesse jogo Ai, caramba Isso, não, 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 não Não me inveja Não me inveja Ai, tem que fim Agora o Kenny é meu Mas Bonnie Por que ele tinha que estar em Bonnie? Beleza Concluímos a missão Deixa eu ver se alguém vai ligar pra ele, né Ok Rastreamos alguma coisa aqui Interessante Nossa, tá do outro lado do mapa Consegui o que preciso Prontos Você está mesmo indo atrás do Ray Cannon Não acredito que o encontramos Ainda não o encontramos Mas estamos perto Talvez ele nem te ajude, sabia? Decodificando os arquivos Ele vai acabar se expondo Esse cara era um informante Você disse que aqueles arquivos Tinham extorsões contra a Blume? Tinham extorsões contra todo mundo Acho que um ex-funcionário radical da Blume Não iria resistir Quando você assar Ray Cannon O que vai ter para oferecê-lo? Já vimos o que acontece quando investigamos Nos ajudando a decodificar os arquivos Ele vai se expor Vou encontrar alguma coisa Tem uma razão pra ele se esconder É Ele se voltou contra a Blume Expôs o abuso deles Eu posso usar isso Você vai ameaçá-lo? Não Um informante quer a justiça Ele deve estar procurando uma causa E eu com certeza posso lhe dar uma Beleza Eu vou lá para a próxima missão Blas Eu vou fechar a live por aqui Este vídeo Então se você está vendo este vídeo Essa live depois no YouTube Deixe seu like favorito Se possível Opa, mais alguém ligando Eu estava aqui conversando com a Nick Eu não desperto Se você tocar nela Arranca o seu pescoço Não é à toa que vocês são irmãos Ela é esquentadinha igual a você Por que me ligou? Ela queria saber se você ia vir buscá-la Eu disse que ia checar Encontrei alguém que pode decodificar os dados Sou todo ouvidos Se chama Raymond Keane Ex-desenvolvedor do CTOS Ele está em Pony Estou indo para lá agora Pony? Isso é novidade Mas eu tenho que usar o meu poder de veto Que veto? Ele criou a criptografia Raymond Keane também é um denunciante Ele vai desbloquear todos aqueles deliciosos arquivos E colocá-los na merda dos noticiários Você sabe para que servem os segredos quando vão para a TV? Para nada Estotalizando, encontre outro jeito Não tem outro jeito Se quer terminar com isso Tem que parar de me encher o saco e deixar o fazer Ele não ia parecer preocupado Ele está atrás da extorsão naqueles arquivos Qual é o jogo? O que ele planeja? Não posso deixar ele me distrair Que é a minha resposta? Ele vai me ajudar a decifrar tudo Eu vou salvar a Nick Engraçado, né? Se ele é tão bom em encontrar alguém Porque não encontrar a Nick Né? What the hell? Se o carro, o ambulância sumiu na minha frente Quem não encontra a Nick De uma vez Né? É, beleza Vai parte da história Seguinte Quem está vendo a live Não sei se tem alguém vendo a live Na sua hora De um ano tarde Um abraço Se você está vendo Fica por aí Vou abrir mais uma live Vou fechar esta E já vou abrir Se você está vendo no YouTube Vou ficar por aqui E é isso Se você gostou Como gostei Vou deixar a gente Até a próxima Falou